Fala amiguinhos da rede, estamos aqui em mais um novidades da semana da AWS, só lembrando que hoje a gente fala rapidinho sobre as novidades, passa aquela bem manchetes mesmo, para que? Para que se você se interessa por alguma, queira dar uma pesquisada e queira debater com a gente de segunda-feira pela manhã, toda segunda-feira às 9 horas, a gente está falando sobre as novidades, discutindo, fazendo uma resenha bacana, beleza? Agora vamos passar rapidinho aqui nas novidades, lembrando que o site aws.amazon.com.br você encontra todas essas novidades e dessa vez a gente vai falar sobre DevOps, então o tema hoje é DevOps. Então é isso, em aws.amazon.com.br você encontra aqui as novidades, essas mesmas novidades e como o tema hoje é DevOps, a gente vai falar primeiro sobre serverless. Então falando sobre serverless aí, agora o serviço Lambda da AWS simplificou a forma com que você consegue ver e compartilhar aí as variáveis. Então se você olhar aqui agora no serviço de Lambda, aqui em Configuration, você encontra aqui as variáveis de ambiente, certo? Elas estão aqui, mas agora pela própria console aqui do código, você tem essa rapinha também, está vendo? Variables Environment, então você consegue dar um copiar e colar aqui e aí fica um jeito mais fácil de você encontrar elas aqui, beleza? A próxima novidade, ainda falando de Lambda, é que o Lambda agora tem filtros avançados, então formas diferentes de você colocar filtros para você poder mandar os eventos para o EventBridge, beleza? Então é uma funcionalidade legal, vale a pena dar uma olhada para quem usa a integração entre esses dois serviços. Ainda falando de Lambda, a gente tem agora a detecção de loops no Lambda, né? Quem aqui já não teve um problema, por exemplo, de um loop em cima de Lambda, que pode trazer até um problema de custo, né, pessoal? Então agora tem essa detecção aí para ajudar no Circuit Breaker aqui, mas utilizando a própria funcionalidade do Lambda. Próxima novidade com relação a DynamoDB. O DynamoDB, para quem não sabe, tem uma versão local e ele está lançando a versão 2.0 dessa versão local, ou seja, você pode rodar o DynamoDB na sua própria máquina. Pô, Flávio, mas por que eu vou usar isso? Cara, promete desenvolvimento, você vai fazer algum teste, né, vai viajar para uma ilha perdida no meio do nada e você não vai ter acesso à internet lá, você consegue codar lá do mesmo jeito usando o DynamoDB local. Agora falando sobre SNS, a gente tem aí uma novidade que o Push Notification para mobile agora está disponível em 12 novas regiões, né? Dentre elas agora a região de São Paulo também. Então, se você quer usar o serviço de SNS, serviço de notificação da Dynamo, para notificação, para Push Notification, para mobile, agora você pode utilizar em quase todas as regiões, né, as regiões principais. Mudando de tema agora para a parte de SRE, a gente tem aqui uma novidade com relação ao Resilience Hub. O Resilience Hub agora, ele integra com EC2, com mais formas, né, mais métodos de EC2. Então, por exemplo, Spot Instance, hosts dedicados, placement hosts e fleets não eram suportados pelo Resilience Hub e passam a ser suportados a partir de agora. Serviço novo, galera, AppFabric, né? O nome parece em português, né? Que é uma fábrica de aplicativos, mas não tem nada a ver. Na verdade, é uma forma de você conseguir fazer integração entre aplicativos terceiros, né, então você consegue fazer, por exemplo, uma aplicação, sei lá, do Asana, do Dropbox com Logs.io e você faz essa integração através desse serviço, né, então você consegue ter esse tipo de integração. Por exemplo, eu quero mandar os logs do Office 365 para o Logs.io, então você consegue fazer isso aqui, centralizar tudo num lugar só. Tem um vídeo bem legal aqui, explicativo, explicando sobre isso, informações sobre Price e FAC, então aqui também a gente vai bater um papo sobre eles amanhã. Bom, agora falando sobre o CloudWatch, o CloudWatch agora tem a possibilidade de você fazer a gerência das cotas dele de forma centralizada numa estratégia cross-account, beleza? Isso antes você fazia só na própria conta que você está. Agora você consegue gerenciar as cotas do CloudWatch diretamente de uma conta só. Ainda falando de CloudWatch, a gente tem uma nova funcionalidade, né, o CloudWatch Insights. Agora ele tem a possibilidade do uso de ML, né, de Machine Learning, para você conseguir ter patterns específicos utilizando Machine Learning. Baita novidade aqui para o CloudWatch Logs, né, então está aqui a documentação desse maninho aí, onde você encontra mais detalhes, informações de como utilizar. Uma outra novidade sobre o Incident Detection Response, né, que é um subserviço do SSM, né, agora ele suporta integrações com ferramentas terceiras, então você consegue integrar ferramentas terceiras e se você trabalha numa empresa, né, que tem alguma ferramenta que você queira integrar, agora saiba que você tem a possibilidade de fazer esse tipo de integração. Trocando de assunto para CI e CD, vamos falar aqui sobre o AWS CodeBuild, né, a ferramenta aí para buildar a sua aplicação da Stack Code da AWS agora suporta GitHub Actions, né, então se a gente dá uma olhada na tela aqui do CodeBuild, né, se a gente olhar aqui em BuildDetails, a gente vai encontrar aqui no Source, que eu consigo achar agora aqui, né, no Source aqui o GitHub e consigo chamar as Actions dele. Ainda falando da Stack Code, né, só que um membro novo da família da Stack Code, que é o CodeCatalistic, que apesar de ser da família Code, ele é uma stack completa para você fazer tudo, ele também está suportando agora a integração de pull request através do GitHub. Outra novidade, agora falando de CloudFormation, o CloudFormation tem agora a versão 3 do Guard, né, então o CloudFormation Guard, para quem não sabe, ele consegue analisar seu código para analisar se você tem vulnerabilidade, se você está fora de compliance do ponto de vista de segurança, então você pode configurar, por exemplo, uma aplicação sua para você dizer que é obrigatório ter o disco encriptado, o Guard vai olhar, né, o CloudFormation Guard vai olhar que não está encriptado, e aí você pode, por exemplo, quebrar a sua stack de desenvolvimento, né, o seu pipe de desenvolvimento, para não permitir que isso aconteça. Falando de containers, agora o Carpenter, né, que é um ADD-on ali do Kubernetes, ele suporta agora containers for Windows. O FireGate, agora tem a possibilidade de você usar SQLOCI, para você fazer a partida mais rápido dele, né, para quem não conhece aqui, isso é um projeto open source, que utiliza algumas técnicas para você poder partir um container mais rapidamente. Falando ainda de containers, a gente tem o SS, que agora suporta a autenticação via Active Director usando Domainless, então ele não loga no domínio, mas ele autentica no AD, né, usando de MSA. Outra novidade sobre o SS, é que agora ele utiliza uma técnica para você poder escalar mais rápido, né, então você consegue prolongar o shutdown, quando você tem um container com o shutdown prolongado, você consegue definir que durante o período de shutdown, você pode partir novos containers, essa é a grande novidade, né. Falando sobre observability, a gente tem variáveis novas no CloudWatch, então dentro do dashboard você tem agora variáveis, então quando você vem aqui no dashboard do CloudWatch, por exemplo, esse aqui, você consegue ver que agora você tem aqui esse menu variables, que antes você não tinha, então você consegue aqui tanto criar variáveis, quanto gerenciar essas variáveis, e aí você pode carregar essas variáveis para ser usada em diversos dashboards, né, então essa variável pode ser, sei lá, um padrão da forma com que você visualiza, um cálculo matemático que você faz em cima do CloudWatch, beleza? Ainda que isso, agora saindo de observabilidade e falando sobre outras novidades, a gente tem uma novidade bem legal com relação ao AppStream, né, o AppStream, apesar de a gente estar falando de DevOps hoje, é importante saber que o AppStream agora, ele cria pacotes, como se fossem pequenos containers, onde você consegue ter esses pacotes, que não são VMs propriamente dito, e você consegue ter padrões de apps, de forma que você mantenha, por exemplo, dados persistentes, quando você transita nos hosts do AppStream, né, e por último, para a galera da gambiarra aqui, né, para a galera da microiragem, agora o mount point do S3, que é um projeto para você poder montar lá no seu servidor Linux, um diretório ou um bucket do S3, como se fosse um file system, agora ele permite o uso de escrita também, antes ele só permite a leitura. Tome cuidado com as gambiarras, mas é bom saber que existe. Pessoal, é isso aí, não se esqueçam de seguir o protocolo SIC, se inscrevam, curtem, comentem e compartilhem, e a gente se encontra segunda-feira para bater um papo aqui sobre as novidades. Valeu, falou!